Oxi, 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 o YouTube não notifica mais? Como assim? Então tá bom. Basta dar um enosso.com.br ou escanear o QR Code que tá na tela ou o link que tá na descrição. Você já vai cair aqui na página inicial do canal. Basta fazer o seu cadastro e ativar as notificações. Assim que você ativar as notificações, o e-mail que você fez o cadastro é aquele que vai receber as notificações. Então é isso. Fique ligado lá e vai sempre notificar. Fui! Vai, vai! Bora, vai acabar, vai acabar, vai acabar! Bora, moleque! Porra! Bora, Tadala! Lúcio, maluco, doido, louqueira! Que isso, velho? Que isso, velho? Qual é, Tadala? Não tem como, entendeu? Tadala é porra. É o Tadala, né, chat? Tem de bom aqui, Tadala, vai ver. Tadala tá enchendo de short lá, mano. Tadala, garrafas. Vamos ver o que acontece. Caralho, Tadala. Caralho, Tadala. Caralho, Tadala. Tadala, Lúcio. Tadala, não. Vai quebrar o cotovelo aí, Tadala. Caralho. Caralho, Tadala. Caralho! Mano, não tem isso. Não é um coco, não, filho. Não parece tão fácil, não. Não é. Não é fácil. Vamos ver o que acontece. Porra, Tadala. Vamos ver o Tadala, vai. Mano, eu tô impressionado. Dá um medo, Tadala. Dá um medo do cara. Eu tô com medo desse cara, velho. Imagina. Eu tô com medo desse cara, irmão. Imagina isso. Na canela também, ó. Não. Na canela, não. Não. Na canela, não. Na canela, não. Caralho, na canela, Tadala. Na canela, Tadala. Porra, quebrou, Tadala. Caralho, vai machucar a canela, velho. Mano. Vai. Vai, mano. Tu arrebentou tua canela em cima, mano. Já era, arrebentou a cicatriz. Caralho, tu arrebentou a canela em cima. É cicatriz que arrebentei o quê? É cicatriz aqui, ó. É cicatriz. Mano, tá tudo vermelho e inchado, cara. Essa canela é inchada. É cicatriz aqui, ó. Mano, eu tô impressionado. Dá um medo do cara. Vamos ver o short. Foda-se. Feitos absurdos do Tadala Felas. Parte 2. Parte 2. Ele pulou vários metros de altura e não sofreu nenhum dano. Ele virou um carro na maior facilidade, como se não fosse nada. Perfurou o melão, apenas usando a força dos seus dedos. Quebrou uma telha, apenas usando a força do seu cotovelo. Tranquilamente, ele levantou um carro. Ele, casualmente, pulou de uma carroça que estava em movimento. Ele, na maior facilidade, pegou 120 quilos e depois jogou ele no chão. Na maior facilidade, quase morrendo. Se não fosse nada. Ele pulou sobre o tronco de uma árvore gigante. E também pulou sobre vários muros, como se não fosse nada. Ele, casualmente, explodiu uma melancia com um tapa. Destruiu uma caixa de madeira, apenas usando o seu cotovelo. Ele também treina utilizando uma katana. Destruiu um bloco de construção, como se não fosse nada. E destruiu um outro com um chute. Partiu uma fruta no ar, apenas usando sua katana. Partiu uma latinha de refrigerante ao meio, apenas usando sua katana. Destruiu um tijolo na maior facilidade. E empurrou seu treinador com apenas um chute. Feitos absurdos do Tadalafelas. Parte 2. Aí, aí vai. Só. Não é pra ter um músculo aqui? Porra. Feitos absurdos do Tadalafelas. Foi capaz de dar ao mortal que desafiou as leis da gravidade. Mastigou um limão com casca na maior tranquilidade, como se não... Eita... Ué? Uh? Vou testar a armadura da Insider aqui, ó. Ó, se aconteceu alguma coisa... Ele que pediu, tá? Ai. Ai, matou. Matou. Tá intacto. Olha, funcionou então. Tu viu que foi no pingu, né? Tu viu que foi no pingu. Eita... Não deu uma quecadinha, Chad? Vou testar a armadura da Insider aqui, ó. Ó, se aconteceu alguma coisa... Vou testar. Vou testar. Ó. Não sei não, hein. Tudo bem diferente. Tudo bem diferente. Eu não quero aparecer aqui. Comer uma cozinheira chefe de cozinha. Oh! Tadalafelas apoiando. Ele invadiu os aerosfológicos. É sério, essa porra? Tadalafelas. Mas isso aí é mole. E aí, fez boa? Foi. E foi ela se teria novinha aqui, ó. Bom, pra variar... Agora de reagir, short, chat. Hoje reagir, vídeo é exato. Ele pulou, nunca tem vontade de pular no meio do Orlando. É verdade. Tá achando que tá num filme, porra. Tu é Indiana Jonatas? Porra. Vai, lava a mão, vai. Que ele se cortou todo. Tá todo sangrando. Vai, lava a mão. Que de doido, mano. Ah, se cortou todo, velho. Não, cara. Amaciante não, cara. Amaciante não. Mexerica direto do pé antes de treinar aqui na academia de pedra dele. Eu vou fazer esse desafio com o Tadão. Cão, coé, Tadão. Coé, mané. Porra, mané. Que isso, cara? Vamos ver se eu bravo da piscina. Caralho, meu irmão. Que isso, não é isso, meu irmão. Você é doido. Com casca e tudo. Consegue comer um limão inteiro com casca e o caralho. Ele vai chupar um limão sem fazer a cara feia. Não ria, não. Se você... Bom, pra variar... Ela falou que consegue comer um limão inteiro com casca e o caralho. Vamos ver, então. Cheguei, então. Caralho, mané. Olha só que doideira isso aí, chat. Meu Deus. Alô? Meu Deus. O que é isso? Devontou um cívico. Isso dá, velho. Valeu, Crotin! Eita porra! Aí, ó. Agora vai lá e paga. Agora vai lá e paga.